Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Borros Guedes 3. Vamos lá continuar a exploração da Mal de Sombra, antes da gente prosseguir para a missão principal do jogo. Lembrando que tem aquele rolê com o Rafael, hein? E eu não vou deixar passar em branco, não. Ih, carai. Aquele que era. O Corvo. Madalene. Eita. Ah, peraí. Não seria... Rápido, eu vou voltar aqui, rapidinho. É, no vídeo anterior a gente achou essa lápide. Eu lembro de uma carta. Olha só, as atualizações. A gente, o jogo, a gente jogar enquanto o jogo está sendo corrigido. Olha o tanto de filtro que apareceu aqui agora. Eu não tinha antes. Pergaminhos. Pesas arremessáveis. Faltou livro, né? Ah, beleza. Deixa quieto. Vamos lá. Vamos descobrir o que é que está pegando aqui agora. Quem é essa galerinha aqui? Mas estou vendo aqui que tem um... Rolou um ritualzinho aí. Rolou um ritualzinho. De leve. Está rolando ainda. O que está acontecendo aqui? Conheci poucas criaturas capazes de comungar com os mortos. Ah, eu vou falar com animais agora. Paladino, sempre busco justiça para os injustiçados. Então você e eu foram feitos para se encontrar. Essa mulher tende uma barra onde ela levou seus patrões, seus amigos, em sua confiança. Prometeu que seus segredos estavam segredos com ela. Mas ela levou suas palavras em uma arma Então devemos buscar a vingança em nome dela. Caraca, maluco. Você vê isso como eu faço. Eu procuro um recorde de crimes desse outro. Ah, mas quem é você exatamente? É, Paladino. Julgamento pouco justo. Você já decidiu que ela é culpada. Por quê? Minhas razões são de nenhuma consequência. A sua alma se apresenta com vingança. Com fúria. Essa é a sua chance de tormentar um morto. Para fazer ela sofrer. Quando você o toma. O que eu devo fazer? Cara, eu nem sei quem é esse cara. Pera aí. O que eu devo fazer? Eu te agradeço. Como aqueles que morreram por suas palavras. Vem para a distilera. O que ela chama o Mundo. Find a leitura. E traga-o para mim. Pera aí. Mas quem é você, meu consagrado? Vamos bater um papo antes? Aquele que era. Caraca, o jogo bloqueou a possibilidade de eu conversar com ele. Bom, hora de gastar uma poção. Opa, talvez não. Ah, dá para conversar com o Corvo. É. Noções. Falar com o animal. Que isso, jovem? Como é que é? Você é desgastante. Ficou. Ficou. Você deveria só se despegar e morrer. Pathé. Porra aí Não foi o passarinho Caraca, eu gastei uma porção de cura pra isso Ah, mas tem uma parada Que eu também posso fazer É, porque o cara já fez a conjuração da magia nele, né? Caraca, vamos lá, que missão é essa, bicho? Punição aos perversos Aquele que era deseja trazer justiça às vítimas de uma assassina Para isso ele precisa do livro de registro dela Ele está escondido na lua minguante Ok, tá aí Só que assim, meu paladino ficou meio cego pela justiça E simplesmente aceitou tudo que o cara estava falando É a parte boa e ruim Eu queria voltar pra conversar com o cara Só pegar um pouquinho mais de detalhe Tipo, porra, CPF Umas coisas mais procráticas Dezesseis? Aí você abre o baú Vai ter dois cabos de vassoura E uma garrafa de graxa Opa, agora a chama fica acesa Algebeira Abre o mapa É, pra cá não tem mais nada Daqui foi de onde a gente veio Campo de batalha das sombras Vamos só pintar isso aqui Não tem nem caminho pra poder Deixar 100% pintado Chave? Porra, massa Achou a chave Demos a volta Demos a volta Quero vir pra cá Passar por aqui Então Teoricamente Seria Alguma coisa parecida com isso Ah, zero Vocês ouviram isso? Porra, moto Tipo, eu estou relativamente longe Do Da rua Deixa eu ver se acordou Joaquim Peraí, segurei Não, acho que não acordou Joaquim Sacanagem, cara Não é necessidade, bicho É por isso que eu É por isso que eu não Eu sinto zero culpa Em desejar mal A certos tipos de pessoas Sacou? Não é necessidade, velho Do cara gastar, sei lá 100 mil, 200 mil Numa porra de um veículo Pra fazer barulho, via Pra fazer barulho Não é porque Deve ter um piro pequeno Com certeza Isso é fato Mas Pô, meu irmão Pra fazer barulho Incomodar os outros Pô, tem tanta forma Mais barata de você fazer isso, bicho Parece que é um ambush Opa Boscada Vamos cair nela Então Esse é um pouco maior Do que o outro que eu enfrentei Ah, vamos nessa Ei, são muitos Já subi aqui Dá uma destampada logo nesse Já foi Talvez Chega meio junto Ou muito Ahn Danação É, eu já não tenho mais danação Tá vendo? Cara Dois slots de magia É muito pouco Cara Muito pouco Morreu? Ué Matou? Caraca, meu irmão Will tá desumilde Eu tô falando Pô Perdeu a benção do obscuro já Como são muitos Talvez seja interessante Utilizar o Os guardiões Show Vejo a causa dano em outro ali Beleza Agora vem um gradalhão Tinha que ser um brauma Não é Ele tinha que puxar o brauma Pra perder o meu O buff Sacanagem Opa Quem foi que chegou aqui Rapaz Chega lá, bebê Bora Pimba Pimba E aí Eu tenho mais uma ação Pimba Bate Nossa senhora Tá batendo muito, cara Quantidade de dano Que eu causei agora Um brauma já era, né Não matou Não matou Que sacanagem Porra É de lascar uma parada dessa Vamos ver se mata agora Deixou o combo Caraca O cara 95% de chance de acerto Deu erro crítico Coral, velho Um brauma, minha filha Um brauma, minha filha Poçãozinha de cura, não? Beleza Fica Curar o ferimento Nível 3 E 20 Boa Curou bem Errou É, bateu pouco Ah 75% de chance de acerto Tá bom Vai Na conta, velho Na conta Lounge Mais um Falei Tô gastando meus recursos Todos Mas esse combate é um pouco mais Complexo Errou Vai desarmar a mãe Que raiva, velho Esse cara tá com ponto de vida É um É uma falta de respeito, brother Will, na moral, velho Oh Vamos outra Passãozinha de cura Chama Boa 17 E porra esse bicho pra lá Passou Hihi Preparou o físico Tomou Errou Um brauma Tá difícil sua vida, né Um brauma O que é que você pode fazer Perdição Ih Mais de uma criatura Não tem duas agora Não, tem três O outro não pode dar Perdição pra poder Ai, que droga Ah, merda É muito dano, cara Ih, rapaz O Astaro Se saculejou todo ali Vendetta Não, tem que chegar lá, né Peguei junto Vendetta Seja morto Jurado Se Agora começa a bater, meu amigo Gastar tudo Porque o bicho é forte Tem outro aqui Putz Sua incompetência Fez com o que você tivesse que passar por isso, amigo Porra, aquelas eras ali Porra, tem esse bicho aqui ainda Caraca Caraca Maluco Tá todo mundo batendo muito, véi Cadê o outro bicho que tava aqui? 62 2 Porra, muito pouco dano Morreu Olha Ih, até que tinha oportunidade Dá-lhe Ok Boa Todo mundo deu um totãozinho, né Errou Oh, não Putz Esse erro aí foi O que ia acontecer? Não tem jeito Oh, tô emaranhado Não posso fazer nada Então Poção de cura, né Se eu conseguisse arremessar alguma coisa Tem um propósito Ah, agora mais ainda Calma, amigão Ah, cara Errou Putz Ó O rastário tá emaranhado ainda Não acredito Tem um propósito Continua Boa, só falta mais um, véi Só que eu vou perder o Astari agora, né Olha o momento de glória chegando O Will morreu Eu usei meu poder? Não Ainda não Beleza Uhul Cretino, véi Ah, merda Santuário Aguenta aí, irmão Aguenta aí A gente vai resolver isso agora Ela está com o Santuário Ela ainda está com o Santuário Segura Segura Ah, eu não posso Eu não posso, não posso Nossa, velho Não posso fazer nada, mas eu posso tomar Uma poção Uma poção ou fogo alquímico Não, fogo alquímico eu poderia beber um fogo alquímico Não dá para arremessar Poções Cadê aquela poçãozinha de cura Cabulosa? Não tem não, né, bebê? Não vai essa aqui Não vai essa aqui curar quatro Já era Porra, vai ser isso o tempo todo agora Não vou conseguir Eu vou levantar ele Aí o brother taca ele Porra, vai ser uma merda isso, cara Aí entrou no loop Eu vou levantar Porra, que merda, cara Eu vou levantar Não acredito, velho Eu pisei na água Detrocutada Do Astarion Provavelmente E aí tomei dano E aí eu vou tomar Mais um D4 de dano Provavelmente eu morro Puta merda Era só o que me faltava Beleza Vai morrer de vez Provavelmente Forte Forte Pensando se eu Não, nem posso É, ficou uma merda, né? Porra Que saco isso, cara Não, ficou ruim Não, é impossível Ficou um combate Impossível Opa Mas eu não bato ainda Eu teria que curar Eu tenho uma poçãozinha de cura Xe-xep howling Falar com animais Uh, falar com animais Heroísmo Concede 10 pontos de vida temporário E recebe bênção Pode ser Então 10 pontos de vida temporário Recebe a bênção Não quer dizer que ele cura Eu ainda tô com 10 É, vai Tudo bem Já foram os 10 Agora Temos alguma coisa aqui 18 É só ele não causar 18 de dano Talvez a gente consiga derrotar ele Esse bicho aqui tá com 8 pontos de vida O outro tá com 7 Esses dois aqui tão me atrapalhando muito também Porra, tirou 18 pontos E aí voltamos a destacar Ah, véi Ah, eu vou encerrando esse vídeo aqui Vou ter que começar o combate do zero No próximo vídeo a gente tenta de novo Um abraço Chatice do cacete Tchau 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 Tchau